Bom, olá pessoal, tava aqui pensando de hoje gravar um vídeo sobre algumas coisas que eu vou fazer durante o dia, né? Já que hoje eu acordei assim não tão inspirada, mas eu vou tentar fazer algumas coisas e eu vou gravar pra me animar um pouco, né? Eu tô aqui nesse cenário aqui que vai ser meu quarto novo, que tá em construção, tá? Em construção não, já tá na finalização, né? Do quarto. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia hoje e inserando o meu piso vermelho, né? Que foi que me pediram bastante pra ver o piso vermelho, como que ia ficar depois de... que eu dei uma restaurada nele, uma gambiarra, na verdade, pra ele ficar melhor, porque tava muito feio. Mas assim, logo, em breve, vai ser colocado o piso, né? Cerâmica nele mesmo. Mas, por enquanto, eu gosto de deixar ele bem vermelho bem vermelho, bem bonito. Porque lembra a infância, né? Muita gente viveu isso na infância, de ter esse piso de cimento queimado, né? Então, vamos comigo ver como é que vai ser esse dia hoje. Até daqui a pouco. Então, esse é o antes, né? Do meu piso de cimento queimado. Piso vermelhão, né? Só que esse piso, ele não foi bem feito, né? Aqui é a misturinha de argamassa com o pó xadrez vermelho que foi usado. Então, como ele não foi um piso bem feito, na época, ele começou a soltar e ficou assim. Então, ele ficou bem feio mesmo. Só que assim, em breve, eu vou colocar cerâmica em tudo. Só que pra gente deixar mais bonitinha a cozinha, né? Eu gosto de dar uma consertada nas coisas. E assim, em breve, eu vou colocar aqui. E assim, em breve, eu vou colocar aqui. E assim, em breve. E assim, em breve. Essa é a minha porta linda. Eu amo essa porta demais. Também comprei no material de demolição. Ela foi toda raspada à mão. Ela foi toda raspada à mão. Depois foi passado um óleo nela, pra ela ficar assim, como a madeira era mesmo, antigamente, né? Ela tem aqui. Ela tem aqui um vidro. Fecha. E eu amo essa porta. Acho que ela tem muita história pra contar. E aqui é o meu piso. E aqui é o meu piso. Eu tentei dar uma restaurada nele. A diferença que ficou. E agora eu vou encerar. E agora eu vou encerar. 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 Eu vou encerar no chão agora. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.